Mas enfim, eu faço o meu projeto, tenho que cursar disciplinas e eu tenho que executar o meu projeto, né? Ou seja, eu tenho que colocar em prática a minha pesquisa. Então é, vai pro laboratório, vai fazer testes, se você vai fazer na área de educação, de ensino, você vai aplicar isso muitas vezes com alunos, mas se for algo voltado pra química pura, provavelmente você vai sim lá pro laboratório, vai ter que fazer testes, vai ter que fazer experimentos e aí entra aquilo que o Eberson falou, vai ter que se virar, às vezes não vai ter ninguém ali pra te ajudar a fazer os experimentos, né? Precisa ter de certa forma essa desenvoltura, né? Isso é um ponto importante, tá? Geralmente, pessoal, na metade mais ou menos do doutorado, no mestrado normalmente é um ano e meio, vocês passam por um exame que é chamado exame de qualificação, tá? Nesse exame de qualificação, normalmente você vai fazer uma apresentação do que você já concluiu da sua pesquisa, tá? E você também entrega um documento escrito, tá? Não chega a ser a sua dissertação ainda, mas você já entrega um documento escrito e você passa por uma avaliação de uma banca, né? São três professores ali que vão te avaliar E o objetivo dessas pessoas, né? De certa forma, é verificar um pouco a base que você tem de química e o andamento da sua pesquisa Então, ali você tem algumas correções que vão ser feitas, né? O seu orientador muitas vezes está presente também Mas você vai ter a visão de pessoas de fora daquela sua pesquisa E essas pessoas, elas vão opinarem na sua pesquisa Muitas vezes vão dar dicas pra você melhorar, vão dar sugestões Aí cabe a você e o seu orientador verificar o que realmente é válido ou não pra melhorar a sua pesquisa Mas esse exame de qualificação, ele é super importante Ele pode sim reprovar, tá? E se ele reprova, normalmente, eu acho que você tem direito a repetir o exame mais uma vez, tá? E, enfim, se você for reprovado aí, nessa segunda vez Muito possivelmente você pode perder o mestrado É lógico que precisa verificar de programa a programa Mas existe esse exame de qualificação que é quase que uma pré-defesa, tá? E aí depois desse exame de qualificação Você faz os ajustes aí na sua pesquisa, né? E vai escrever a sua dissertação, né? E essa dissertação, ela vai ser entregue pra uma banca Essa banca vai ler a sua dissertação, né? E você tem aí o seu exame de defesa, tá? Pessoal, normalmente, um exame de defesa, tá? Ele dura aí umas três horas, tá? De mestrado No doutorado vai até mais do que isso, tá? Porque no doutorado são cinco professores, normalmente, que vão estar na banca Então, normalmente, o doutorado é uma manhã inteira Ou uma tarde toda, tá? O mestrado coloca aí, mais ou menos, umas três horas, tá? Você tem, normalmente, uma meia horinha pra você apresentar E cada professor, normalmente, tem uns quarenta minutos Uma hora aí pra te questionar, tá? Então, assim, é algo, né? Vocês vão ver que fazer o mestrado é algo bastante árduo, né? E precisa realmente estar alinhado com o que vocês desejam, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês no chat Deixa eu ver aqui, só um minutinho Diferenças entre mestrado acadêmico e profissional Pessoal, o mestrado profissional é uma outra modalidade, tá? Que é um pouco mais direcionado a empresas, tá? É uma modalidade relativamente nova É claro que vocês precisam sempre consultar o programa Da universidade que vocês desejam, tá? Eu tenho a minha experiência maior na Universidade de São Paulo Então, eu falo um pouco por isso, tá? Lá no Instituto de Química O mestrado profissional, ele precisava ser vinculado a uma empresa, tá? Você precisa ser funcionário da empresa? Não, não necessariamente Mas o seu projeto precisava estar alinhado ao interesse de uma empresa Então, pode ser que a empresa tenha um problema Que precisa ser investigado E ela leva esse problema para a universidade E aí, um aluno que não tem vínculo nenhum com a empresa Ele pode tocar esse trabalho, tá? Ou também pode ser o próprio funcionário da empresa, tá? Como ele era, de certa forma, vinculado à empresa Foi quando começaram as aulas noturnas Então, algumas disciplinas que eram mais direcionadas ao mestrado profissional Começaram a ser ministradas à noite Porque até então, as disciplinas aconteciam durante o dia Manhã e tarde, tá? Pelo menos lá na Universidade de São Paulo funcionava assim Agora, quando adentrou esse mestrado profissional Existiam pessoas que trabalhavam Que eram funcionários E faziam um projeto alinhado à empresa Então, começaram algumas aulas à noite Mas o critério era, né? Quando você for fazer a sua matrícula Nesse mestrado profissional Precisava ter essa parceria com uma empresa Então, a empresa também assinava essa matrícula, tá? Então, qual que é a diferença de um mestrado profissional Para um mestrado acadêmico? O mestrado profissional, ele está mais alinhado A algum problema, alguma necessidade de uma empresa Então, está um pouco mais direcionado Ao mercado de trabalho, né? A iniciativa privada, tá? O mestrado acadêmico Ele é totalmente voltado para desenvolvimento de pesquisadores Então, basicamente, a área acadêmica aqui no Brasil Está muito voltada para ser professor universitário E aí, quem pensa em seguir realmente Uma carreira pública de pesquisador Só o mestrado não basta Eu preciso fazer aí o doutorado Envolve tudo isso também, tá bom? Você acha interessante o mestrado e o doutorado Serem na mesma área de concentração ou não? Jan, essa pergunta sua é bem legal, tá? Porque assim, quando eu estava no mestrado Aqui em São Paulo, a gente tem a FAPESP Que é uma agência de fomento, tá? E existiam as bolsas do CNPq e da Capes Mas a gente também tinha a opção de pedir a bolsa da FAPESP E essa bolsa da FAPESP, ela tinha mais benefícios, né? Do que do CNPq e da Capes Mas era uma agência específica aqui do estado de São Paulo, tá? E por que eu estou falando isso? Naquela época, as pessoas que solicitavam o auxílio da FAPESP Muitas vezes tinham os seus projetos negados Por conta de estarem fazendo o mestrado ou o doutorado Na mesma área de atuação que o mestrado foi feito Então, por exemplo, a pessoa fez uma iniciação científica na graduação Aí ela está solicitando uma bolsa de mestrado A FAPESP olhava com olhos melhores, vamos dizer, né? Ela via como vantagem Se você estivesse fazendo o seu mestrado Numa área diferente da sua iniciação científica Se você estava solicitando uma bolsa de doutorado Ela dava como um critério importante Você está fazendo num laboratório Numa área diferente da que você fez o mestrado, tá? Então, tinha-se essa visão de formar alguém Um pouco mais multidisciplinar, né? Que passou por áreas diferentes E não que ficou especificamente dentro daquela área, tá? Esse é um aspecto interessante Eu costumo dizer que o mestrado Ele é o teu primeiro contato com uma carreira acadêmica E o mestrado, ele pode até te abrir portas Para empresas, para carreiras que não sejam tão acadêmicas assim O mestrado, ele é o primeiro pezinho que você coloca ali Na carreira acadêmica Agora, se você realmente pensa em seguir Se identificou com a carreira acadêmica É isso mesmo que você quer Eu recomendo que você faça um doutorado A área desse doutorado Que eu considero que vai ser a mais importante Daí pra frente Em relação a concursos A coisas que você vai fazer É o que mais vai contar Então, se você for fazer um concurso Às vezes o concurso vai pedir Olha, eu quero um doutor em química orgânica E você fez o seu mestrado na analítica Mas você é doutor em orgânica Tá tudo bem Então, esse doutorado acaba tendo um peso maior Então, assim Relativo isso Tem universidades que elas não exigem a área que você fez Não está no edital Ela só exige que você seja doutor Só que, às vezes não está no edital Mas dependendo do perfil de pessoas Que eles desejam Para aquela vaga Pode ser que no momento do concurso O que você tem Ativos e tudo publicado dentro daquela área Seja um aspecto importante Tá Pré-projeto para mestrado Tem que seguir uma linha E definir o orientador Ou não, professora? Eberson A primeira coisa é assim Pode ser que esse pré-projeto Ele seja pedido para você Já no ingresso Como um critério Para que você ingresse no mestrado Tá Nesse caso É interessante Que você verifique As linhas de pesquisa Que tem na instituição E você escreva Esse pré-projeto Dentro da área de interesse Que esteja alinhado A proposta da universidade Esse é um ponto Que vai ser interessante Mas o projeto Que você realmente Vai executar Lá na faculdade Na universidade Ele vai estar alinhado A linha de pesquisa Do seu orientador Você vai desenvolver com ele Porque não adianta Você querer estudar A E ele ser especialista em B O seu projeto Vai estar alinhado A área de atuação A área de pesquisa dele Tá Eu conheço pessoas Tem até uma aluna Que fez o nosso curso Que a Mari Que ela está Em Santa Maria Ela faz o mestrado Na Universidade Federal De Santa Maria E se eu não me engano Lá exigia Esse pré-projeto Tá E quando ela fez Esse pré-projeto Ela contactou Um orientador Ela já tinha Um orientador em vista E ele De certa forma Direcionou Ela um tema Algo para ela escrever Então é importante Que você já tenha Um orientador Que você já estabeleça Esse orientador Antes de você começar Tá Eu realmente Aconselho isso Porque você já pode Escrever um pré-projeto Que não seja Uma coisa só Para você Ingressar no programa Mas que você já Use esse pré-projeto Realmente para tocar As suas coisas Senão é um trabalho Imagina Eu escrevo um pré-projeto Só para o ingresso E aí depois Eu vou ter que escrever Outro de um tema Completamente diferente Não Se você já tem Uma pessoa Já começa a fazer As coisas Seguindo O que realmente Você vai utilizar Lá Tá E aí